Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês 10 produtos aleatórios que eu estou amando. Vem comigo! Bom, eu vou começar pelo único produto de limpeza que tem, que ele é mais ou menos um desinfetante, pra tirar gordura, essas coisas, que é desse aqui do Fabuloso. Eu já uso o desinfetante pro chão, e gente, eu tenho um cheiro maravilhoso, e fora que age bem, tipo, passa na gordura, sabe aquela gordurinha que fica em cima do fogão? Passa e já fica uma beleza, sai bem rapidinho, depois é só passar um paninho e está ótimo. Bom, meu primeiro produtinho e o único de limpeza, que é o meu favorito. Próximo favorito, e já começo assim pelos produtos de beleza, de usar assim, normais, é esse esmalte que eu ganhei, é o mesmo que eu estou usando aqui, disfarça a unha quebrada, é o mesmo que eu estou usando aqui. Aí pra vocês eles parecem um azul, mas ele na verdade é um roxo. Esse daqui é da marca Nati, eu não sei, eu ganhei da minha tia, é daí do Brasil, assim, e é o nome Diva, CR Diva. Bom, eu nunca vi essa marca, mas o esmalte é ótimo, acho que eu já usei umas duas, três vezes, e a pigmentação ótima, duração, porque geralmente as minhas passadas de esmalte, assim, são pra durar uma semana, uma semana e três dias. E ele vai super bem, uma semana e três dias, sem descascar. Então é o meu segundo produto favorito. Próximo produto favorito é um óculos que eu acho que vocês já estão cansadas de ver aí no... por vídeos, por vlogs e tudo mais. Bom, esse óculos meu, ele não é original, é uma réplica... uma réplica... é do chinês. Mas eu geralmente uso pra tirar foto essas coisas, e uso também quando não tem um sol muito forte, porque aí também é perigoso. Bom, mas é um que eu estou amando, e ele tem uma... ele tem a tela meia azul, digamos assim, um azul bem clarinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas é o meu terceiro produto favorito. Próximo produto favorito, pra quem me acompanha em alguns vlogs, tipo de spa, de prepare-se comigo, blá blá blá, sabe que eu amo óleo, e eu tenho esse óleo aqui. Desculpa a parte aqui do durex, mas caiu no chão, estourou fundo, e mais da metade foi embora. Mas eu ainda estou usando, está na gambiarra, e está valendo. Esse daqui é o Lili, da... o Boticário, gente, é um cheiro maravilhoso, sem igual. E eu estou usando muito, muito agora na gravidez. Então esse é o meu quarto produto favorito. Próximo produtinho favorito é o meu removedor de esmalte, sempre aquele da esponjinha. Porque depois que eu descobri esse negócio, eu não paro de usar. Esse daqui tem mais ou menos uns 3 a 4 meses, e ainda está ótimo. Bom, esse daqui meu é da Botânica, é uma marca bem baratinha aqui da Itália, e eu amo. Meu sexto produto favorito, vocês também já devem estarem cansadas de ver, que é essas tiarinhas assim, que tem um ferrinho dentro. Gente, meu vício! Acho que eu tenho umas 3 delas, e eu preciso comprar mais, porque acho que vocês já estão enjoadas de ver no vídeo essas tiaras. Bom, é aquelas normais de colocar assim. Ah, eu vou até ficar com ele agora. Gente, é um vício constante isso daqui. Não, não me deu muito certo com o meu cabelo hoje, não. Bom, enfim, esse é o meu sexto produto favorito. Próximo produto favorito é a minha Naked, que eu amo. Essa daqui eu comprei no AliExpress. E, gente, eu não tenho nada a reclamar, tanto do site como dos produtos. Eu amo, recomendo pra vocês. Próximo produto favorito, próximo item favorito, é o meu novo tripé. Gente, pra quem não sabe, eu tenho um tripé grande, aqueles de chão mesmo. Só que eu fiquei tão emocionada, que eu sou uma pessoa muito ansiosa pra comprar as coisas. E, tipo, eu vou na loja. Se não tem o que eu quero, eu vou levar uma outra coisa que seja parecida. E isso é um problema, porque eu me dei mal com o meu tripé. O meu tripé, ele não é um tripé para câmeras. E sim um tripé para pintura. Então eu tive que improvisar, comprei um monopódio, aquele, sabe, de colocar o celular e tal. E fiz uma gambiarra aqui. Minha vida é cheia das gambiarras. E esse final de semana passado, retrasado, sei lá, eu comprei esse tripé aqui de mesa. Que, como você sabe, eu amo fazer artesanato, essas coisas, e filmar pra vocês. E eu comprei esse daqui pra me ajudar. E eu estou super amando. O problema é que a minha câmera é um pouco pesada e ele fica, sabe, mexendo. Eu acho que eu vou ter que fazer mais alguma gambiarra. Colocar aqui no meio um fixador, sei lá, pra ele não ficar abrindo e fechando. Mas bem, eu já usei em algumas vezes pra testar. E eu gostei. Só tem esse probleminha mesmo que ele fica escorregando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Mas já me ajuda bastante nos vídeos. Próximo produto favorito, eu vou colocar a foto dele aqui pra vocês. Sim, a minha máquina de costura. Gente, eu estou amando artesanato. Eu amo artesanato, na verdade. E aí meu marido me presenteou. Desculpe se a luz abaixou agora, porque eu acho que o sol foi e vai, foi e vai. E eu gosto bastante de costurar. Faço várias coisas e tal. E com certeza ela não deixaria de estar nesse vídeo, que é um dos meus favoritérrimos. Próximo e último produto. Meu celular. Gente, não vivo sem celular. Podem me julgar, podem falar o que quiser, mas eu não vivo sem celular. E é que é um instrumento meu agora pra ajudar no canal. Porque tem divulgações, essas coisas. E geralmente eu faço tudo pelo celular. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando no gostei aqui embaixo. Se inscrevam no canal para ter os vídeos em primeira mão. Big beijo. Bye. 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 Bye.